Vamos a uma nova velha, nova ortografia. Dissemos anteriormente que um dos impactos causados pelas mudanças ortográficas foi o de jogar o sentido para o contexto. Usamos o exemplo de um veículo de mídia impressa, Mercedes da Férias Coletivas a 7 mil e para a fábrica no ABC. Queremos mostrar que não é todo o exemplo que dá a entender de forma imediata que o para é forma verbal, verbo parar, significando paralisar e não a preposição para. Você, estudante ou não, preste muita atenção ao contexto e certamente sobreviverá às mudanças da velha, nova ortografia. Cuidado, portanto. Obrigada por sua atenção e até o próximo.